O homem é espancado por funcionários de loja de carros. Um cliente da Boca Mafra Automóveis, em Brusque, foi covardemente agredido por funcionários da empresa na manhã desta segunda-feira. A empresa alega que o homem invadiu a loja com um facão na mão e passou a ameaçar os funcionários. Seis colaboradores cercaram o homem e começaram a agredi-lo com chutes no corpo e na cabeça. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Estrelas da MPB processam deputada catarinense. A deputada catarinense Ana Campagnolo será processada pelos cantores Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan por uso de suas composições sem direitos autorais. Ana teria usado criações destes e de outros dois artistas já falecidos em um curso antifeminista divulgado na internet. A ação está nas mãos da juíza da 27ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Justiça manda servidores de Camboriú retomarem atendimentos após 11 dias de greve dos trabalhadores da educação de Camboriú. A justiça determinou nesta segunda-feira, através de uma decisão liminar, que as atividades paralisadas na educação da cidade sejam reestabelecidas em até 24 horas após a intimação. Atualmente, 400 servidores estão fora das escolas e a justiça está determinando que o grupo respeite a manutenção dos serviços à comunidade. Esses foram alguns dos destaques desta segunda-feira aqui na região. Você confere mais em nosso site diarinho.net